No início da tarde desta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, a Prefeitura de Limeira anunciou ações preventivas de combate ao avanço da dengue, doença que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Neste início de ano, a cidade registra mais três casos confirmados por dia e ações já estão em andamento para evitar a proliferação da doença. A ação foi aberta pelo Prefeito Mário Botion e ocorreu no auditório da Escola Senai Luiz Varga. Todos nós temos responsabilidade nesse processo de cuidar de cada um fazer a sua parte e as lideranças, que aliás aqui nós temos um plenário cheio de lideranças. E a responsabilidade de vocês é muito grande no sentido de fazer essa divulgação, cuidar e passar à frente os cuidados que nós precisamos ter enquanto cidadãos, na residência, no trabalho, seja no comércio, na indústria, em qualquer ambiente, para cuidar da não proliferação do mosquito. Pedrina Costa, gerente da divisão dos zoonoses, divulgou o cenário atual da dengue em Limeira. Neste ano, Limeira já registrou 599 notificações da doença. Destes, 125 foram confirmadas e outras 144 descartadas. Há 360 pessoas aguardando resultados. Limeira não registra óbitos. O último foi em 2015. Nós tivemos 29 edições de mutirões que são realizadas aos sábados, então o trabalho da dengue é realizado de segunda a sábado. Segunda a sexta, nós temos as ações de prevenção, as ações de controle e aos sábados nós fazemos intensificação em áreas onde tem um grande número de suspeitos ou áreas que apresentam um grande número de imóveis fechados. O secretário de saúde de Limeira, Vitor Santos, citou que a doença se expande rapidamente pelo país e os números de Limeira, embora não haja motivo para pânico, exigem ações preventivas. O secretário também deu orientações gerais à população de como identificar a dengue e como proceder em caso de suspeitas. Ela se manifesta como se manifesta a grande maioria das viroses que penetram no nosso organismo. Sébre, dor no corpo, limitação na garganta, pressão atrás dos olhos. Ou seja, quando eu sinto esses sintomas, eu posso imaginar uma gama de doenças. Mas o que nós temos procurado conversar com os colegas, nós tivemos uma reunião com os médicos das unidades básicas nessa semana, e continuaremos ao longo do tempo, não só nos reunindo, mas visitando, é dizer, bota a hipótese de agnóstico a dele. Não vamos esperar 4, 5, 6, 7 dias para ter uma confirmação do exame para pensar. Por quê? Porque as medidas são extremamente simples. Repouso, alimentação leve, hidratação, que é fundamental, e sintomática. O medicamento para diminuir a febre, diminuir a dor, com uma restrição absoluta que é o uso de aspirina.